Fala aí pessoas, beleza? Aqui é o Mario, vou começar a fazer mais um vídeo, no vídeo de hoje eu estarei mostrando alguns personagens e rodando o Ticket Diamante lá, que eu tenho dois Eu tenho o Miguel, mas com um tempinho eu vou evoluir ele aqui, pra ganhar 70 EP por morte E aqui eu tenho quase todos os personagens, eu tenho o Miguel, a Paloma, tem todos esses aqui que vocês estão vendo Esses dois, por enquanto eu só não tenho esses três Mas só por enquanto, porque eu vou adquirirlos depois, não vai demorar muito Agora vamos pro que interessa, que é rodar a Sorte Royale, que eu tenho dois Ticket Diamante, vamos ver o que vai vir Tô sempre pra uma coisa boa Vamos ver, vamos ver O que que é? Ó Vamos ver o próximo Nooo Ganhamos estila doida Vamos abrir esse daqui Três estilhaços Deu pra... Ganha alguma coisa boa, né? Finalmente E aí na coleção aqui Mochilas Nossa, a mochila aqui é doida Ela é modelo level 3 Modelo level 2 e modelo level 1 A modelo level 3 É aqui, ó Modelo level 2 Modelo level 1 No level 1 é doida pra caramba também Modelo level 2 é doida E o 3 é o mais doido que tem, olha Ó, top Eu vou equipar ela e vou jogar agora Depois eu jogo com o pessoal Vou só finalizar o vídeo aqui E deixar essa mochila equipada, né mano? Porque essa mochila aí foi doida E aqui também Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Que eu ganhei o kit policial do Ó Eu ganhei o kit policial do Do Deixa eu jogar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês o kit Como é que é Esse jogador aqui, ó Esse aqui, ó Do André Eu ganhei essa roupa dele, galera Olha pra você ver Essa roupa dele é permanente Só que ela só dá pra equipar nele O único ruim é esse, entendeu? Mas tá bom Miguel, eu gosto de jogar com ele Pra ganhar o 70p por morte Então é isso aí, galera Quem não é inscrito no canal Eu queria estar pedindo pra por favor Se inscrever E deixar muito like nesse vídeo Porque eu tô indo nessa Falou e fui!